Música Quem gosta de dar guerra, eu tô levando bem Bora lá, senhor Correr Vai assim Amor, você aqui O grande amor da minha vida É você É você É você A gente fria, mas não fria Sem você Sem você Sem você O grande amor da minha vida É você É você É você A gente fria, mas não fria Sem você Sem você Sem você A procura O que traz o meu amor O tempo em cheio Só pensar o que eu sinto É melhorar Me dizer e me valor É complicado É complicado Agora eu te senti O que traz o meu amor É complicado Só que eu me senti O grande amor da minha vida É você 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 C'est você Vou ganhar nos livros em vida você A você, a você Para me explicar como eu viver C'est você, c'est você Sem você Já procurei Outros prazos do amor No tempo em sua cabeça Vou ter sufrido E no meu caso Tem que ver o valor É complicado Só agora eu percebi No tempo em sua cabeça Tem que ver o valor É complicado Só agora eu vejo o fim Se tem naquela Nossa nova relação Não tem jeito Talvez o amor que eu sofri Tem que ver o tal Tem que ver o valor É complicado Só agora eu percebi No tempo em sua cabeça É complicado Só agora eu percebi A sua vida me cheguei E quando sabe eu brinquei Perfei que eu não tomei No encontro eu não igual Perguntei a mão da tristeza E a minha ideia me repetei Encontrei que a minha tristeza Perfei que eu não acabar Quando ela percebeu Que realmente era eu A consciência doer E correndo me abraçar Seu povo que eu soando A minha voz é voando E ela me arrasou Já começou a chorar Eu disse minha tristeza Tá vindo tanta beleza Essa é esse palco Pra que eu não me enxergo Não A minha daquela criança Brincando pelas calçadas Não tem eu já na vontade Que eu ia atrás da luz Não A minha daquela menina Encontrada na espina Ela nunca invadida Com a sua provisão Saiu da casa do céu E agora não me dá mais De vinte e quinte reais Pra pagar sua pensão Eu disse que me devolta Pra mostrar o lugar Eu posso te perdoar Sem mal no coração Minha casa não tá ligada No carro, numa enxada Nenhum amigo Eu não tenho mais enxada Ei, eu não posso Eu não posso Eu não posso Aí, eu venho do meu chão Eu não posso 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 Tá bom, é, pois só vai feriar Vem, que linda canou pra me terem chegais Seu aqui do Japão, não vou me ter piangado Seu aqui do Japão, não vou me ter piangado E o Japão, não vou me ter piangado Seu aqui do Japão, não vou me ter piangado Seu aqui do Japão, não vou me ter piangado O que é isso? Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia Vai se deixar de matar, é a maior covardia O maior medo é de mim, que ele conhece o meu rato O maior medo é de mim, que ele conhece o meu rato O cabaco da natureza, só há ninguém com a filha O maior medo é de mim, que ele conhece o meu rato A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?